Quando o segundo ato começa, é uma casa mal iluminada e as meninas estão entrando ali, pé ante pé, sem saber o que vão encontrar ali dentro. Acabam encostando um objeto coberto por um pano como estão os demais e de repente esse objeto começa a se mexer. Vanilda se aproxima, tira aquele pano e vê que aquilo é um boneco, aí elas imaginam logo, já sabem logo, que tudo mais que está coberto ali por um pano são bonecos. Enfim, o Popelius entra e pega as meninas nesta bagunça dentro da casa dele. Ele aí expulsa todas de casa, corre atrás das meninas, mas Vanilda não consegue sair. Então ela se esconde atrás de uma cortininha que tem dentro da casa e que ela já sabia o que tinha ali. Eu esqueci de contar esse pedaço. Essa cortina desperta a curiosidade, obviamente, das meninas. E, mais uma vez, é Vanilda quem vai abrir. Quando abrem, o que elas veem? Aquela jovem bonita que jogava beijinhos sentada na cadeira. Vanilda vai se aproximando e observa que ela não mexe os olhos e aí ela se dá conta de que aquela moça linda que provocava o ciúme dela era apenas uma boneca. E Vanilda tem a ideia, lá dentro, de se vestir de Copélio. Quando se acalma tudo, Copélio vai abrir a cortina para tirar a boneca. Antes disso, ele ouve barulho e é Franz que está entrando para procurar aquela moça. Copélio está quieto, Franz tenta abrir a cortina. Quando ele tenta abrir, o Copélio vai em cima dele. Aí que ele vê que o Copélio não tem uma boneca. E o velho começa a conversar com ele, ele diz que quer casar com a Copélia, mas ele consegue dar um sonífero, uma bebida com um remédio para dormir para o Franz. O Franz dorme ali e, enquanto isso, o Copélio vai consultar o livro dele para olhar e ver como é que passa mesmo a vida de Franz para a boneca. Ele pega Copélia, que na verdade é a Isvanilda, e faz o que o livro mandava. E a boneca começa a responder. Ele está certo que ele conseguiu passar a vida para Copélia. Mas ela começa a fazer muita malcriação para ele e ele tenta acalmá-la. Por fim, ela apronta tantas que ele leva ela para dentro de onde ela estava e fecha a cortina. Sem fazer barulho, ela consegue sair ali de trás da cortininha devagarinho e consegue acordar a Franz. Eles pegam a Copélia que está lá dentro da cortininha, sem tiu-tiu, sem laço, sem nada, e traz na cadeira e mostra a Tocopélia e assim termina o segundo ato. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL